Em primeiro lugar, a Gâmica, como ministro de saúde, nós estamos contentos e satisfeitos com o resultado final do documento de conclusão com o acordo de firmar um rato passado entre Aruba, Corsou, Saint-Martin e também Rolanda, como quatro países que formam parte do Reino Rolandês. Em terceiro, nós temos os respectivos países, quatro países que formam parte do Reino, a discutir, a negociar, que tem diferença de opinião, mas na final do dia, nós estamos contentos com a cooperação com o acordo de cada país que nos pode chegar a um documento de conclusão com o outro país que está para trás. Essa aqui é a mostra de boa cooperação, de teamwork, de uma comunicação aberta e transparente com o outro, que a gente tem diferença de opinião, nós todos juntos temos a meta final, a meta comum, para ter um melhor cuidado médico para a nossa comunidade. E esse é o quadro do Reino Rolando Ovo Record Award, organizar essa meta principal de cada país, para assim, no conjunto, nós podemos trazer outro, de boa cooperação, para nos meter na mesma direção, para finalmente nós chegar a um acordo com o bem-estar de cada um dos países, e conseguir beneficiar e cuidar o médico em cada um dos países. Durante essa semana, aqui, tem nove temas com o acordo discutir, de nove temas, aqui, Aruba, tem três temas específicos, o tema com o Aruba, o fundo, que como o treco, está a pandemia separada, como é o primeiro tema, a pandemia, assim, a nós, quando nós temos que preparar, nos mesmos, para qualquer eventualidade, ojalá nunca mais uma pandemia apresentar no mundo, mas nós, como um país, um pequeno, que formam parte do Reino, elas, assim, a nós, que nós temos que ter um fundo disponível, nós temos que ter acesso a um fundo, aqui, de uma maneira fácil e ligue, para nós tomar uma acção de imediato, Aruba, mas, como é, uma legislação, uma pandemia separada, esses fundos, que acaba o processo, o acordo, encaminhar, e, dentro de pouco, o acordo, apresentar no Parlamento de Aruba, a intenção está, para nós ter uma entrada, de uma maneira estrutural, com o nosso borracha, o uso de nós, para reenforçar, o nosso cuido médico, e também ter acesso, se, em caso, nos mesmos de fundo, para nós tomar uma decisão, e a acção rápido.